Ano chega ao fim com problemas no transporte público e esse ano chega ao fim sem solução para esses problemas. O Fernando Ferreira tem os detalhes porque funcionários de shopping aqui de Araraquara continuam reclamando da falta de ônibus em horário noturno. Isso não acaba, né? Parece uma novela, pessoas continuam reclamando. A pessoa diz o seguinte, Chico, trabalho no shopping, eu e todos os funcionários ficamos sem ônibus para poder voltar para casa após as 22h30, que é o horário de fechamento do shopping. Ela mandou uma foto, não sei se tem condição de reproduzir aí também para as pessoas que nos acompanham com imagens. Ela diz que essa foto foi tirada às 22h38. Na semana o ônibus deveria passar às 22h30. Simplesmente no sábado, dia 22, o motorista das 23h05 deixou mais de 50 pessoas no ponto com chuva. Tivemos que pagar mototáxi, ligamos na Paraty, já geramos várias reclamações, só que até agora nada foi feito. A pessoa exige respeito com os passageiros. É, eu vi essa foto, não sei se a nossa produção tem como exibir. É uma foto em que tem várias pessoas no ponto, Fernando, inclusive tem passageiros sentados ali no chão mesmo, na guia, e esperando o ônibus após sair do trabalho. É um problema que vem acontecendo já há bastante tempo, já foi motivo de reclamações e de reportagens aqui do nosso programa durante todo o ano de 2018. E sempre que a gente procura, Nancy, a coordenadoria do transporte de Araraquara, que tem o papel de agência reguladora de fiscalizar o transporte público, o coordenador diz que o GPS que faz o monitoramento, esse GPS aponta que os ônibus passam sim rigorosamente no horário. Só que o passageiro, olha lá, quem nos acompanha com imagens, os passageiros se aglomeram e ficam esperando o ônibus por horas. E quem tem dinheiro ali naquele momento consegue pagar um mototáxi ou outro meio de transporte. Quem não tem, se arrisca à noite e a pé pela avenida 36. Então, o que a gente pode falar aqui é que em 2019, o que a gente espera é que isso seja resolvido, que o passageiro seja tratado com respeito, porque essa linha RodoRib vem sendo motivo de reclamação há muito tempo. E a gente espera que a controladoria do transporte, juntamente com o consórcio, resolva esse problema. Olha, o que eu vou falar aqui pode parecer ladainha, porque a gente fala tanto a mesma coisa o ano todo, que eu, às vezes, fico constrangida de ter que falar novamente aquilo que já foi falado tantas vezes. Será que só nós estamos vendo, nós e as pessoas que estão sofrendo aí essa terrível condição de depender dessa linha de ônibus? Não é um problema só de 2018, esse problema já se arrasta há muito tempo. E veja só, vamos fazer uma retrospectiva. Desde que esse ônibus servia apenas ao shopping e aos alunos da Unip, enquanto você não tinha os novos bairros, você não tinha aquela estrutura do edifício Vitória, que ele é todinho de empresas, todo de escritório, aquilo é um edifício que tem centenas e centenas de pessoas trabalhando ali. Vários residenciais ali para baixo foram construídos. Os residenciais imensos, que trouxe milhares de pessoas para a região, o comércio crescendo, quer dizer, a região cresceu demais. E nós não vimos isso acontecer com os ônibus, quer dizer, não adianta a controladoria dizer que está acompanhando pelo GPS e que está vendo e que está fiscalizando no papel. No papel não adianta. Eu quero ver alguém sair da controladoria e ir fazer a via cruz, que essas pessoas fazem realmente nos horários de pico.